Cara, hoje a gente vai fazer uma fanart pra umas contas do YouTube bem pequenas mesmo, tipo um inscrito, eu acho que vai ser bem legal Meu canal tem só 5 inscritos, mas ele vai crescendo né velho, e bom, eu acho que vai ser bem legal, então vamos começar né, vamos pegar um canal aqui Seguinte gente, eu pesquisei jogando Minecraft e coloquei data a última hora, daí eu achei esse vídeo aqui maravilhoso, eu vou fazer uma fanart pra esse cara, vamos lá Ok né, coloquei minha conta secundária aqui né, vou postar as fanartes lá, só eu acabei de comentar aqui ó, e aí cara, tudo bem? Gostei do seu canal, vou fazer um desenho pra você, vai ser um bloco no Minecraft, beleza? Então a gente vai fazer um bloco do Minecraft pra ele, vou fazer bem legal Tudo ocorrendo como planejado, agora é só esperar ele ver, eu espero que ele fique feliz né, pois é Ah gente, eu tô com medo do que ele pense que é falso, que é alguma brincadeira, que eu tô zoando com a cara dele, mas sério, vai no canal dele, dá um apoio pra ele, ele é legal, vai, ele é legal Eu acabei a edição do vídeo, e eu coloquei essa música aqui ó Eu fiz um bloco de Minecraft mesmo, eu cortei no final, porque né, eu tô com preguiça né, ficou assim esse desenho né, mas, é, ficou legalzinho, vai, vamos colocar ele no vídeo Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que o Caio tenha gostado dessa brincadeira Pois é cara, você tem uma fanart sua agora, muito bem, muito legal, agora, pois é, tchau gente, deixa o like se gostaram desse vídeo, até mais, falow Tchau 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 Tchau